Com a gente tá tudo desce, tudo maravilhoso, até porque hoje é o melhor dia do ano, galera! Porque hoje é o quê? O nosso birthday! Happy birthday to you! Já coloca aqui embaixo o quê? Parabéns pra você! Nessa data, querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Sim, já diria, Pablo Vittar, o seu pai é um dia especial Te dou um presente, eu não tenho nada igual E é nesse clima que a gente vai começar o nosso update de spoiler Quero ver aqui embaixo nos comentários Hashtag te dou parabéns quando para a bunda Inclusive, gente Inclusive, gente Vamos começar, porque na semana passada o grupo Oh My Gosh Lançou, né, a sua música Verdade A sua single A sua estreia E o que nós fizemos, Rodrigo? Nós fizemos um spoiler pra vocês A gente conseguiu ouvir a música antes de Estou dando o Mundo Olha só E a gente ouviu e ficou sensacional Maravilha, Jerry Dá uma olhadinha como foi E dá uma olhadinha no vídeo das meninas Outro grupo que lançou mais música, Lina Outro grupo que lançou mais música, gente Foi o grupo TNT, gente TNT, sim Depois de lançando várias fotos aí Várias Teaser 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 Teasers Lançaram a música também Dá uma olhadinha pra ver como ficou, né, Renato? Sim! Olha aí! E aproveitando toda essa música, aproveitando toda essa festa Então tudo, né, a gente vai falar o quê? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, né, Renato? É verdade Se inscreve no canal e segue a gente no Mookie Pop, na The Line Café E Mookie Pop World Inclusive, hoje também é aniversário do Mookie Pop World Olha só, gente Tá lá no Instagram Mookie Pop World Tão namorando um ano de Mookie Pop World no Instagram, gente Olha só, que é sensacional É muita coisa pra comemorar É muita coisa Então vem com a gente Bora, porque tem mais notícia Tem mais notícia Gente! O grupo Ivy anunciou o Comeback, gente! Comeback! E pra que mês? E pra que mês? Pro Fevereiro, que é o nosso aniversário Que é o melhor mês do ano! O melhor mês! Muita coisa grande! Mas vai acontecer Vem Ivy, vem Gabi Vem várias coisas agora em Fevereiro Meu Deus do céu Vem Mookie Pop Vem tudo Vem tudo pra vocês Meu Deus, eu não me aguento É, e sabe o que vem também? O quê? Novos capítulos E uma bolinha chamada de papel Amor De uma bolinha de papel Chamada Amor Só que vai ser a nova história Que é o amor escondido Dentro de papel de bala Então vai no meu at-pad E vai lá ler Esse conto Barra Dorama Que tá sensacional Muitas novidades agora em Fevereiro, gente Então eu acho que a gente vai ficando por aqui, né Renato? Darás! São essas as notícias Que queremos trazer pra vocês Nessa segunda-feira Uma levada do melhor dia de todos os tempos E o nosso presente é o quê? O like e a inscrição Exatamente, gente Exatamente E a gente vai ficando por aqui Um abraço e beijo pra todo mundo E tchau! Quando o parabéns Quando o parabéns Da tigura Da tigura Tchau! Tchau! Ha, ha, ha.